Na segunda parte do dossiê Antena 10, Deoclésio Dantas fala do período de dificuldades na Assembleia Legislativa. O jornalista conta também como foram as agressões sofridas por ele, por Walferrais, durante a campanha para a Prefeitura de Teresina. Deoclésio ainda deixou um recado àqueles que o perseguiram durante anos. Um outro período difícil enfrentado por Deoclésio foi na Assembleia Legislativa. Além da discriminação sofrida por ser oposição, ele chegou a ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional. A primeira coisa que eu tomei susto, eu estava no sítio aqui de um amigo meu, pouco antes de assumir a Assembleia. Primeiro mandato. Aí eu vi uma entrevista na televisão do senhor cidadão que assumiria o governo no ano seguinte, que era o ano da aposta do novo deputado. E esse cidadão disse na televisão, escolhi para presidente da Assembleia Legislativa o deputado Afrano Nunes. Escolhi para vice-presidente o deputado Barros Araújo. Escolhi para não sei quem fulano de tal de Zanzói. Aí, tudo bem. Eu fui para a Assembleia. Lá no primeiro dia de deputado, sai lá o anúncio da eleição da mesa diretora. Aí, proclamaram que a votação era secreta. Quando disseram isso, eu não me contive. Eu digo, não, eu peço aí uma questão de ordem, qualquer coisa que o valha. Eu disse, votação secreta? Tem outra chapa aqui? Não. Todo mundo sabe do Piauí que o governador que vai assumir, porque a Assembleia assumiu antes do governador. Era uma eleição indireta. Já disse quem vai ser o presidente, o vice-presidente, o primeiro secretário da Assembleia. E qual é a coisa secreta que tem aqui? Isso é uma empolhação. Aí, irritei o mundo, rapaz. Irritei, irritei. Não dava para segurar aquilo. Porque a farsa tem que ser do tamanho que o dono do Estado quer. Aí, eu não concordei com aquilo, discordei, porque discordei. Aí, daí para frente, meu amigo, o pau quebrou. O pau quebrou. A Assembleia não tinha estrutura naquele tempo. O gabinete de deputado tinha um auxiliar de gabinete. Cada gabinete da Assembleia, um auxiliar de gabinete. E aí, você tinha que fazer tudo. Era tudo complicado. Era tudo muito difícil. Você não podia se deslocar para o interior. Não tinha auxílio para passar de ano. Não tinha válido de transporte. Tinha nada. Delclésio revela os detalhes das agressões sofridas por ele e pelo ex-prefeito de Teresina, o Alferraz. Nós estávamos no aquecimento para a campanha de 82. A agressividade comandada pelo dono do Piauí agrediu o professor Alferraz, quebrou a cabeça dele com pedra. E ele, estávamos lá. Lá no momento, eu, Alferraz, Tomás Teixeira, o professor Olímpico Castro, o agrônomo Bernardo Pinto, Fernando Mendes, tio da judoca olímpica Sara Mendes e o Leodoro Alves Pessoa. Nós só não morremos lá naquele dia porque o Leodoro Alves Pessoa, um sanfoneiro, arrancou não sei de onde um facão colínse e partiu para cima da turba ensandecida que era mandada lá pelo líder do bairro Chico Alves. Era questão política. Questão política isso. Então, veja, um homem com a estatura do Alferraz foi agredido, jogaram pedra nele e foi para matar, rapaz. Não foi de brincadeira. Nós outros escapamos porque corremos para trás dos carros e quebraram os ídolos dos carros. Deoclésio encerra mandando um recado para aqueles que ele classifica como poderosos. Eu não posso dar um aqui de hipócrita, não. E a proclamar para os telespectadores da Antena 10, que eu estou tranquilo. Não, eu tenho muita mágoa, eu tenho muito ressentimento desse pessoal. Esse pessoal é perverso. Esse pessoal é covarde. Esse pessoal não respeita direito líquido e certo. E no momento que tiver chance de novo, repetirá a dose. No próximo dossiê Antena 10, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com o jornalista da Rede Record, Paulo Henrique Amorim. O Estadão, a Folha, a Veja e os diversos produtos da Rede Globo são aquilo que se pode chamar de partido da imprensa golpista. Eles são contra qualquer governo trabalhista. Eles foram contra o Getúlio, foram contra o Jango, foram contra o Brizola, foram contra o Lula, foram contra a Dilma e serão contra todos aqueles que forem trabalhistas. A percepção do mercado financeiro, inclusive, é de que a situação econômica está difícil, a situação econômica pode piorar ainda com relação a nível de atividade, com relação a emprego, que é muito grave. Mas ela já está fazendo uma curvazinha, já está para o ano que vem já sendo previsto que a inflação vai cair para níveis razoáveis entre 5 e 5 e pouco. O PIB não vai cair tanto, talvez cresça até alguma coisa. O emprego vai voltar a melhorar. A perspectiva para 2016 não é uma perspectiva de quem está na UTI. Repite, mas por quê? Ué, não está satisfeito? Ganhei a eleição de 2018? Próxima sexta, às sete da noite. Bom final de semana e até lá! Antena 10 é Record. É do jeito que você gosta. Eu sempre gostaria. Adem doutora 9. Legenda por Sônia Ruberti